Eu vou pegar meu broche de prefeito. Hum, que audácia! E na minha presença, eu gostei assim, amostradinho. Vamos lá fazer a sua passagem. Fala, família! Aqui quem? Fala, Davi! Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E apesar da saudação, o assunto é pesado, família. Segundo a mídia, né, e a denúncia feita agora pelo próprio Pablo Massal, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, ele foi ameaçado. E isso já estava acontecendo, né, se eu não me engano, na primeira e 23 de março e a outra agora. E aí ele levou o caso à polícia, né, o que mostra ser veracidade, né, se não é só uma invenção, se não fica só na narrativa. Porque a esquerda gosta muito de dizer isso, ah, a gente sofre muita ameaça, não sei o quê, porque não dá queixa, né. Pelo menos disso, o Pablo Massal está fazendo certo. Ele deu a queixa e, segundo ele, gravou o áudio da pessoa, né, para que as autoridades tomem a providência, né, e é assim que tem que ser feito, né. Pelo menos para mim, isso me parece e me passa mais veracidade, parece ser uma coisa verdadeira. Eu vou colocar aí para vocês verem, mas para você entender o contexto, família, que está acontecendo agora, a esquerda, ela está desesperada, tá certo? Desesperada, pelo que o Pablo Massal falou e vocês vão conferir agora. Parece que tem político por trás disso, né, é um grupo que está agindo, não é uma pessoa só isolada e você deveria ou está seguindo ordens de alguém, né. Então é uma coisa bem complicada, uma denúncia muito séria e tem que ser investigado mesmo, né. Infelizmente, eu penso que os manda-chuvas que estão aí, uma investigação como essa deve ser muito atrapalhada. E o pior de tudo é saber, né, que é uma prática corriqueira. Era difícil a gente ver em cidade grande, mas cidade pequena rola muito. De vez em quando tem um indo embora. A gente que mora aqui mais afastado, né, dos grandes centros, a gente vê isso acontecer com frequência. E o que choca é agora estar passando também para as grandes cidades, meus irmãos. E isso entra no contexto internacional. Você sabe que a direita está voltando, né, as pessoas experimentaram a esquerda por muito tempo, viram o que está dando errado, viram a destruição, viram os seus direitos sendo cessados, né, com as bandeiras mais lindas, as causas mais lindas sendo levantadas e as pessoas perdendo o direito até de trabalhar, de ter as suas terras, de ter a sua própria comida, né. Então começou-se esse levante e a esquerda está revoltada. Algumas matérias internacionais que eu vi, inclusive especialistas, científicos, políticos aqui do Brasil mesmo, dizendo que a culpa desse levante lá na Europa, né, você deve ter visto as notícias, a direita foi eleita, né, em sua maioria. E eles estão revoltados. Estão dizendo que a culpa disso é das redes sociais, né, que deu, segundo eles, as redes sociais deu voz aos imbecis e esses imbecis estão manipulando as pessoas para que elas levantem o que eles chamam de retrocesso, que seria a extrema-direita, né. Agora eles não são extremos, os caras querem proibir você de escolher a sua comida, produzir a sua comida, mandar nas suas terras, né, os caras querem proibir, mas quem é extremo somos nós que defendemos a família, a moral e os bons costumes, né. Então dentro desse contexto, meus irmãos, inclusive já se fala também em pessoas de esquerda, que o interessante é isso, eles mesmos admitindo que o PT, agora nessas eleições, deve sofrer grandes derrotas nas principais cidades do Brasil. Isso vai ser difícil, se o PT conseguir 11, né, eu tava vendo os caras da rede poder de televisão, tudo falando, que se o PT conseguir 11 cidades importantes no país, é muita coisa já, né, porque a expectativa é de uma derrota grande, né, e eu tenho certeza que por São Paulo, a principal cidade, eles estão desesperados. E em momento de desespero, né, até um rato ataca. Entendedores entendam, né, não posso ir mais do que isso. Veja o depoimento aí do Paulo Massal. Recebi a ameaça de um cara, esse cara se apresentou com o nome de Fernando, e esse Fernando falou que movido por um político, tava oferecendo alguns milhões pra me apagar, pra acabar comigo, comigo e a minha família. E eu gravei tudo. Você pode falar o motivo da sua vida aqui no 96DB? Aqui no 96, acabamos de registrar um boletim de ocorrência, a gente recebeu uma ameaça de morte, e tava ali detalhando, eu acabei entrando nos detalhes com a pessoa que fez a ameaça, e eu mesmo gravei. Eu fico pensando o tanto que as pessoas nesse país deixam de fazer o que é certo, porque começa a ferir alguma coisa na individualidade dela, né. E aqui eu quero deixar registrado, a motivação da pessoa que falou, e eu trouxe tudo aqui pro delegado, pra delegada aqui, né, do 96, é motivação política, que eu não deveria tá fazendo o que eu tô fazendo, tem a gravação completa disso aí, já entreguei pra autoridade policial, e aqui eu quero deixar registrado, é um recado pra duas pessoas, pra dois públicos, pedir perdão pros meus filhos e pra minha esposa, porque o que eu comecei tá no meu coração aqui, não tem ninguém que vai tirar isso, não entrei nessa pré-creditatura de prefeito de São Paulo, pra fazer nada a não ser servir o povo, então quem não tem coragem, quem não tem coragem, não tem que mexer com isso, não entrei pra ser vice, não entrei pra parar, nem pra desistir, nem pra regar coisa alguma, agora o segundo recado que eu quero mandar é pro povo, eu fico imaginando, eu que tenho condição de andar com a minha escolta, andar com toda a segurança, essa pessoa ainda tem coragem de fazer uma ameaça, eu fico imaginando o tanto que o povo tem sido ameaçado, e uma fúria dentro de mim nasceu hoje, uma fúria em cuidar da segurança dessa cidade, eu estou revoltado com isso, porque existem, como tá na gravação, essa ameaça, pessoas no mundo político que estão preocupadas com a minha entrada na política, e o recado é simples, a gente não vai arregar, inclusive aqui atrás de mim tá um dos policiais que organizaram ali, aquele assassinato daquele bandido Lázaro, que aconteceu lá em Goiás, com mais de 300 policiais, coronel Edson, ele acaba de chegar na nossa segurança, é um grande amigo, que pegou licença da polícia do nosso estado, e hoje tá aqui comigo, então agora é pra valer mesmo, quem tava com dúvida, quem quer me ameaçar, quem quer me parar, pode entrar na fila aí, que a gente não vai retroceder. Essas ameaças te fortalecem mais? Me fortalece e fortalece essa cidade, porque o que eu tô fazendo não é uma coisa que eu acordei de manhã e quis simplesmente virar político, eu vejo que eu posso contribuir com o povo, e eu vejo que tem muita gente incomodada com isso, e como eu disse, agora é uma revolta pessoal sobre segurança pública, eu vou dar meu melhor nisso, e infelizmente tem que investir muito mais pesado, com o meu próprio dinheiro, mas o dia que eu estiver governando essa cidade, nós vamos gastar o nosso dinheiro público pra defender esse povo, ninguém aguenta mais tanta insegurança, tanta impunidade, e hoje eu fiquei refletindo muito, do que é uma pessoa comum precisando de ajuda, uma pessoa que tem só o salário pra comer, pra se locomover, pra vestir, como é que ela vai investir na sua própria segurança? Eu consigo bancar a minha, agora eu quero saber, e você? Nós temos que nos revoltar como povo, porque esse estilo antigo de tocar política, esse estilo antigo de querer governar tudo, e passar por cima das pessoas, eu acho que isso tá chegando ao fim, e eu sou a prova dessa revolta agora, essa insegurança pública, ela vai ser transformada aqui nessa cidade, essa cidade aqui bandido, ou vai arrumar uma profissão, ou vai caçar outra cidade pra eles irem. Fábio, quando que aconteceu essa ameaça? Dia 23. Dia 23. E eu venho relutando em, não, 23 de maio. 23 de maio. E a última, dia 31. Foram duas da mesma pessoa? Da mesma, mesmo grupo, né? Mesmo grupo, por que você sabe que é o mesmo grupo? É a mesma pessoa, é porque no relato dela, é um grupo que se juntou, e é a mesma pessoa que mandou, dia 23 e dia 31. E esse grupo tem algum nome? Eles se chamam de algum jeito? A pessoa tem nome, eu passei tudo pro delegado, pra delegada aqui, né, e pro escrivão, e eles vão tomar providência. E você recebeu no seu celular pessoal, essa ligação? De um sócio, depois eu liguei de um celular de segurança meu, e aí gravei toda a ligação, e peguei todos os detalhes necessários pra trazer pra cá. Foi a primeira vez que isso aconteceu? Em relação à política, sim. Mas na sua vida pública? Ah, às vezes mensagem de internet, eu até desconsidero. Muita gente com muito transtorno mental e tudo, mas é isso aqui, eu relutei bastante em registrar, mas chegou um ponto que, até Vidente tá falando, que alguém tá querendo me matar, pastor, profecia, todo mundo pra todo lado, eu falei, eu não vou segurar essa porta aqui sozinho não, precisar da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Civil, já até agradeço, e sei que vai ser localizado, e eu espero aí que, tem uma solução rápida pra isso, a gente tem que ter eleições limpas, a gente tem que ter quantos candidatos quiserem participar, e eu acredito que quem tá com medo, ou tem alguma vinculação com isso aí, que seja chegado até você, e que você pague por isso. E por que que você decidiu denunciar dessa vez? O que que dizia a mensagem? A mensagem é simples, que um político tava motivando, e pagando alguns milhões, e deixei todos os detalhes, tem alguns minutos de gravação ali, dei todos os detalhes dessa gravação, falando que era pra eu me afastar disso, que eram questões políticas, e que eu não deveria concorrer à Prefeitura de São Paulo. E como eu disse, eu consultei várias pessoas, em volta, gente de segurança pública, e fiquei relutando em fazer, mas como eu tenho percebido que esse negócio pode acontecer a qualquer momento, que no final da ameaça, fala que depois de uma viagem minha, na volta, ia executar isso, só que por algum motivo, eu cancelei o voo, a gente ia no nosso próprio avião, e eu cancelei o voo, e isso não saiu da minha cabeça, de ter que fazer isso. Então hoje foi o dia que a gente decidiu, eu, o doutor Tassio Renan, que tá aqui atrás, o coronel Epson, que vai estar próximo aqui, eu tripliquei minha segurança, e nós vamos fazer isso pelo povo, não quero nem saber. Então, vocês que tem algum intento do mal aí, e estão desejando me parar, vocês vão aumentar a gasolina do negócio. Ele chegou a... Você pode falar quem foi esse político? Não, não, a pessoa não fala quem é um político, fala que tá num grupo. Mas não especifica nem que tipo de... que pretende, um partido, nada, só fala que é um grupo político. Não, se falasse o político, eu já ia chegar falando o nome do político, ou então eu já ia direto nele, pessoalmente nele. Paulo, depois que você se propôs a sair candidato... Pré-candidato. Pré-candidato a prefeito de São Paulo, mudou, o que mudou na sua vida desde então? Mudou tudo, tem que ficar rodeado de uma escolta muito mais pesada, a gente já tem uma certa fama na internet, e fala de riquezas, já irrita muita gente. Aqui no Brasil, tudo que você fala que é positivo, você já arruma um fã-clube negativo, né? Agora, não imaginava que seria tão rápido aí com a prefeitura de São Paulo. Gente, achar que é perigoso, eu também achava. Agora, receber ameaça dessa forma, eu não esperava receber tão rápido assim. Isso não vai te amedrontar? Não tem chance de eu nem voltar, nem parar, nem aliançar com quem é vagabundo, nem com esses políticos que só querem o detrimento do povo. Não vou fazer esse tipo de coisa. Posso estar num partido nanico, eu vou até o fim. Se o povo quiser, e o povo me agraciar com isso, vai ver que é alguém que aguenta a pancada e é resistente até depois do fim. Era isso que eu ia te perguntar. E qual a sua expectativa aí pra essa eleição? Pra essa eleição agora? Pra essa eleição. Pra mim, o Boulos, ele enterrou a candidatura dele, porque ele passou pano no Janones, tendo prova legal. O senhor Garrachaví, inclusive, estava presente no Conselho de Efe. E ele estava ali desesperado, me xingando, falando coisa da minha. Eu acredito que o Nunes, ele não consiga ter pancho, ou tônus vital, pra conseguir chegar no fim da seleção. A leitura que eu fiz pra entrar, eu fui o último a entrar nessa corrida, até agora, foi realmente que São Paulo está correndo perigo. Gente que flerta com bandidagem, gente que flerta com invasão, gente que de fato quer ver a desordem nessa cidade. Gente que acabou de validar a rachadinha do Congresso Nacional. Ou seja, se você tem um problema, a cidade está passando por um risco desse, eu até dei um prazo, eu avisei em março, pra abril, se não levantasse alguém com postura, com perfil dessa cidade, eu iria aparecer, e ia concorrer essa, disputar essa pré-candidatura por enquanto, que vai virar a candidatura depois das convenções. Eu me coloquei à disposição, e eu vi que ninguém se levantou. Então foi por isso que eu me levantou. voltando para a mensagem, ela fala, ela especifica que é uma ameaça de morte. Sim, sim. Fala sobre sequestro, fala sobre roubo, fala sobre me apagar, dá um fim em mim, que eu estava correndo risco de vida, e a minha família também. E é uma ligação. É uma ligação. Eu tenho um áudio gravado, eu gravei a ligação, eu e a pessoa falando, eu liguei atrás da pessoa. Te atendeu? Me atendeu. Atendeu. E eu passei todos os detalhes, inclusive, eu liguei atrás, é justamente para ter prova suficiente. Isso foi na primeira ou na segunda vez? 23 de maio, trocamos, eu chamei, a pessoa mandou a mensagem, eu já liguei atrás. Depois da ligação, teve as mensagens, depois do dia 31, não voltamos a falar mais, isso eu vi só, é sem medo. É sem medo? É sem medo. E especificava, de forma, a pessoa com a telegéria, a pessoa com a telegéria? É, como a pessoa com a telegéria, não conseguiu nem o pessoal, mandou para um sócio, de forma anônima, mas mandou para o número, eu peguei esse número e liguei, e essa pessoa falava, que só falaria se fosse comigo, eu mesmo liguei. Liguei, gravei a ligação, usei o celular para ligar para essa pessoa, de segurança nossa, e por essa mensagem, ele havia testemunho, estava do lado. Inclusive, na última ameaça de chega, eles inclusive descobriram quem é esse segurança, e na mensagem de ameaça, ameaçaram ele também. falou que nós dois éramos os áudios. E você veio aqui, o que a delegacia falou? Registrou o boletim de ocorrência e vai seguir agora nas buscas dessa pessoa que eu registrei a ameaça. Nas duas vezes, foi se você fosse falar com a mesma pessoa, o que você achou? Eu só falei, ele falou que é um grupo, está no áudio, quem falou foi ele. Ele falou que, ele estava no grupo de WhatsApp, e eles já estavam arquitetando todo tipo de coisa contra mim, contra minha família, e eu tive a sorte, a felicidade, de ser atendido e conseguir falar e gravar tudo. se deram algum detalhe que te deixou preocupado, sabe? Não, preocupado não, porque eu já tenho escolta faz muito tempo. Eu já tenho segurança, eu já futei a eleição, a pré-candidatura da presidência do grupo, mas eu cuido muito bem com o monitoramento de tudo, de informação, de escoltas, de tudo, então, isso, não fiquei preocupado, eu esperava menos que isso, eu só não imaginava que seria tão rápido e o nível de preocupação tão alto assim, dessas pessoas por quererem me parar. Ele quer algum motivo específico que você falou? Minha entrada na política, para não disputar, sim, não entrar na prefeitura de São Paulo. Oi, gente, saindo aqui, até mais, gente, até mais, delegado, nós estamos saindo aqui agora, eu estou aqui desde as, acho que desde as 4h15, transcrevendo aqui todo o áudio aqui com o Escrivão, ligar a luz aqui, está dando entrevista ali, peraí, estamos saindo daqui agora, estamos saindo daqui agora, tá bom? O recado que eu mando para todo mundo é o seguinte, não vou desistir, quem quiser fazer maldade comigo, entra na fila, que agora a gente engrossou o caldo aqui, tá? vou pedir reforço no TRE, vou pedir reforço para todo lado, mas já tripliquei minha segurança, e tem toda a gravação, entreguei ali para o delegado, para o Escrivão, fiquei aqui quase 2h, alguém está perguntando o que que aconteceu, aconteceu o seguinte, pode acampar, aconteceu o seguinte, recebi uma ameaça de morte, eu estava ponderando se eu iria registrar isso ou não, se eu iria fazer, iria atrás dessa pessoa por minha própria conta, mas, eu, eu vou ter que, eu vou ter que, eu já fiz a verdade, ouvindo alguns, conselheiros de segurança, e eu tive que registrar esse, esse boletim, então, eu quero deixar todo mundo em paz, e eu queria falar, eu já falei ali para a imprensa, eu quero falar para os meus filhos que fique registrado, o papai nunca vai ser contado entre os covardes, então, quem quiser fazer maldade, pega a senha, porque, se eu, se eu tenho um espírito público, eu quero servir, eu tenho que suportar qualquer tipo de coisa, entendeu? Então, eu vou topar, qualquer porrada, qualquer pancada, pode vir para cima, que vocês estão mexendo com a pessoa errada, vocês estão mexendo com a pessoa errada, não, não, não tem chance de eu retroceder no que eu estou fazendo, absolutamente, não tem chance, e, eu quero responder perguntas para vocês aí, está travada a minha tela aqui, consegue olhar aí no celular? Sim, acho que travou bem a tela aqui, está funcionando? Vem aí, está saindo mal de agora, está, está saindo. Então, turma, tinha travado aqui para mim, o que eu peço para vocês que me conhecem, que vocês possam orar, usar a mente de vocês, para o Senhor nos proteger, espiritualmente, nós também, almaticamente também, fisicamente também, e, chegou um reforço aqui agora, para liderar o time, nada mais e nada menos que o Coronel Etos, que já foi comando da rota, e, líder aí no, no COD, um cara brabo, aquele que ficou nacionalmente conhecido como, o cara que matou o Lázaro, é, 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 o cara que está falando, tem gente reconhecendo aqui na rua de São Paulo, de dentro do carro, sabe que está assistindo a live? É, deve estar assistindo a live, baixa o ganho, olha lá, ele está arreteado, não, baixa não, depois vai dar um tiro de nós aqui, não dá não, dá não? baixa então, vai, tira a arma da cintura, já, para nós, o cara está cachorro de rua, parabéns, estamos juntos, você é Moisés, parabéns, tamo junto, tamo junto, a arminha ali, dá para abrir o vidro, né chefe? Não, alguém está falando ali, vocês querem perguntar? Não, então, o que vocês podem fazer, é, simplesmente, é, orar, porque nós estamos rodeados aqui, de pistola e de matraca, né, de fuzil e de tudo aqui, nossa parte está feita, eu não vou arregar, eu não vou arregar, hoje eu estava fazendo uma reunião com o time, e a minha esposa estava presente, e eu mostrei para ela um driver, e pedi para ela ficar em paz, que se for para morrer, que seja hoje, então assim, não vai ter arrego, não vai ter arrego, e a galera está desesperada, está desesperada, com que a possibilidade de ter alguém, que é uma raça nova de políticos, vamos chegando, entende? então assim, meus melhores amigos, os bilionários, eles falam, cara, você está na melhor fase da sua vida, é por isso mesmo que eu vou ajudar, não vou arregar não, não vou arregar, olha lá, quem chegou agora, que é a atualização, acabei de sair, tem duas horas ou mais, que eu estou aqui no, eu estava aqui no 96, registrando um boletim de ocorrência, de ameaça de morte, relutei muito para fazer isso, não queria fazer, queria resolver, eu mesmo ir atrás da pessoa, e eu tive que fazer, pelos conselheiros que eu tenho, tripliquei a segurança agora, e eu vou mostrar para vocês o seguinte, não tem chance, não tem chance, tem, o Boulos estava fazendo fake news, negócio de, que eu vou vender minha candidatura, primeiro, esses caras não tem dinheiro para me comprar, ou seja, já acabou a conversa, segundo, não negocie o meu, o meu favor para o povo, não tem negociação, não vou sair de vício, de ninguém, pode pôr na cabeça de vocês, não vou sair, não saio, pode ficar tranquilo, e eu, eu, e nós vamos, no tempo certo, resolver essa eleição aqui, tá? Então, vou decolar aqui agora, acho que, ao entrar o helicóptero vai, bom meus irmãos, vocês acabaram de ouvir, o assunto é muito sério, espero, né, que as autoridades realmente, investiguem isso, que simplesmente, no arquivo, né, como já aconteceu com tantos casos, de pessoas que já chegaram a falecer, né, o maior deles, que eu considero até hoje, é o Clodovil, né, denúncias da própria empregada dele, as circunstâncias estranhas do crime, simplesmente, ninguém quis levar para frente, cala a boca de quem fala, proíbe-se de fazer vídeo, né, um dos nossos vídeos sobre o Clodovil, todos sumiram, é, agora, né, sobre, aquele mal terrível que todos nós enfrentamos, tá saindo as pesquisas da própria mídia, mostrando tudo que a gente já falava que ia acontecer, tudo que a gente tentou alertar, foi proibido nas plataformas em geral, e agora tá sendo comprovado, eu pergunto, ninguém vai ser preso, nenhuma dessas plataformas vai ser chamada, né, pra se explicar, e pra que se proíba criar esse tipo de lei, que não deixe as pessoas alertar, que não deixe as pessoas darem o seu ponto de vista, porque por mais absurdo que pareça um ponto de vista de uma pessoa, ela pode estar certa, se a pessoa incentiva os outros a cometer crime, é uma coisa, né, coisas que estão ali no Código Penal, agora, você dá a sua opinião sobre uma coisa, olha, isso eu não gosto, isso eu não faço, eu penso que não presta por causa disso, isso não pode ser jamais, nem em nome de evitar o maior mal que seja, não pode ser proibido de falar, as pessoas têm que ter o direito de dar opinião, e aí, tá tudo piorando, né, e a esquerda desesperada, porque a narrativa da mídia cada vez cai por terra, né, as pessoas estão sentindo, tudo que tá acontecendo, e não é os idiotas úteis que tá incentivando elas a pensarem assim, né, e ir atrás de candidatos mais conservadores, é simplesmente os efeitos, né, desses anos todos de doutrinação esquerdista, as pessoas empobrecendo, dos países empobrecendo, a Europa já não é nem de longe, da sombra do que foi, veja o que aconteceu com a Argentina também, que foi por esse caminho, né, então, é uma tendência, pelas consequências do que as pessoas sofreram, ninguém vai, ah, vou fazer um canal porque eu sou de direita, não, as pessoas começaram a ir pra esse lado, e eu nem gosto de usar direito, eu acho que a gente tem que ser patriota, né, sem essas, até o doutor Enércio dizia, que no mundo moderno, onde a pessoa tem que fazer o certo, essas classificações já não encaixam mais, já não combinam, ah, então somos patriotas. Como o senhor já deve ter percebido, não tenho nada em comum com isso que está aí, aliás, discordo radicalmente de tudo, por isso nunca fui político, jamais aceitei o elitismo da direita, a desordem da esquerda, nem a falsa democracia, meu nome é Enéas. E não é que ninguém incentivou a sua cabeça, ninguém que incentivou a sua opinião, é simplesmente constatação de fatos, você sofreu as consequências da esquerda, e agora está saindo disso. E a diferença que talvez a mídia aí, né, tenha perdido espaço para os influenciadores, é simplesmente porque eles faziam parecer que não estava existindo, que era uma coisa da sua cabeça, ignoravam o assunto, não dava espaço para pessoas com opiniões diferentes, então ficava aquele consenso entre eles mesmo ali, que era transmitido para todo mundo. Hoje não, hoje você está aí, você acessa um canal aqui do Nordeste, ou acessa um aí do Sul, e a gente vê que essas coisas estão acontecendo no país inteiro. Então não é uma coisa só da minha cabeça, da sua cabeça, e aí começa a se formar um consenso natural, porque várias pessoas passam pelos mesmos problemas causados por essa má governança. É só isso que está acontecendo, e eles não entendem, precisam ficar criando espantalhos, para assim poder atacar esses espantalhos, e serem cada vez mais arbitrários, através de quem? Os deuses do Olimpo, é claro, né, como eu ouvi de mais cedo. Pablo Massão, espero que Deus proteja ele, a gente reza para que Deus proteja ele, e proteja todas as pessoas boas, que tem coragem de enfrentar esse sistema. Eu não sei se o Pablo Massão vai ser o cara que está disposto a fazer isso, mas enfim, é melhor ele do que termos de volta à esquerda. Uma coisa que eu sei, é que ele é um showman, mas o fato dele ter ido até a delegacia, eu acho que dá uma veracidade. Se ele tivesse só falado, eu acreditaria que seria mais uma jogada de marketing, sinceramente. do Pablo Massão, né, como ele foi, meus irmãos, aí a coisa muda de figura, né, eu acho que ele não seria louco, ainda mais, com a mídia toda, rangindo os dentes para ele, ele não ia dar um mole desse, né, ele não seria idiota de pegar e inventar uma coisa dessa, para que a própria polícia investigue, e talvez até impeça ele de ser candidato, né, eu acho que ele não faria isso, né, essa é a minha opinião, mas eu gostaria de saber a sua, o que é que você acha, meus irmãos? Se realmente existe um grupo, se existe, né, políticos por trás disso, aí a gente lembra também do Bolsonaro, será que aquela facada, né, que o Bolsonaro tomou, não foi encomendado por essas mesmas pessoas também? Pense nisso, meus irmãos, e esse vídeo acaba aqui, lembrando do nosso curso, últimos dias, só falta quatro dias, né, para acabar aí, a chance de você aprender a mexer com os bitcoins, não é com atravessadores, como a maioria pensa, sabe, não, mexo com o bitcoin, mas eu uso terceiros, você mesmo fazer tudo, família, do começo, né, do iniciozinho, desde a primeira clicada, até o ponto de você conseguir fazer os seus próprios investimentos, suas compras, suas transferências sozinho, sem atravessadores, só vai até dia 15, por menos de 300 contos, 290 e pouco, você adquire o nosso curso, tá certo, família? Então, não perca essa oportunidade, só vai até o dia 15, inclusive, esse assunto do nosso canal, já era para ter encerrado, eu só trouxe de volta, porque muita gente pedindo, e eu digo, não, realmente, no começo foi difícil, né, conseguir baixar o preço, pela qualidade, né, afinal, a pessoa que se esforça para fazer, sabe, né, o quanto o seu suor vale, então, a gente conversou bastante, eu filmei isso aqui para vocês, conseguimos essa promoção, mas também, só vai até dia 15, né, família? Então, é isso, participa, link está aí, se você por acaso, se fizer e não gostar, você pode pedir o reembolso, tá certo? É pela própria plataforma, você não vai ter que estar implorando a ninguém, pela própria plataforma, me arrependi, e você recebe seu dinheiro de volta, mas eu tenho certeza que você não vai fazer isso, como todos que estão fazendo, está muito satisfeito, família, tá certo? Então, vale a pena, participe e aprenda, porque é a única moeda que realmente é uma moeda honesta, meus irmãos, isso só depende de você, agora, se você for depender de atravessadores, aí, melhor esperar o real digital mesmo, tá certo? Fiquem com Deus, um abraço e, sempre, encarando o sobrenatural.